Caralho, tu faz uma rima aí pra nós. Faz uma rima aí, faz uma rima aí. E qual que era o sonho das outras pessoas que estavam em volta de você? Ah, tinha gente que queria ser jogador de futebol. Tinha gente que realmente queria ser traficante. Tinha gente que queria ser chefe da boca. Um dia eu vou enxergar nesse patamar aí. Cada um almeja aquilo que acha melhor pra sua vida, né? Às vezes o pessoal almeja o que ela consegue enxergar pra ela só, mano. É, tipo, quem tá ali dentro, mano, que vê que dinheiro... Dinheiro, porque tráfico dá dinheiro, né, mano? Dá bastante dinheiro. Se era um baile aí, dá o quê? Às vezes 20, 50, 100 mil, você vai saber, sabe? É muito dinheiro. Então, tipo, um garoto ali de 12 anos que vê a polícia todo dia entrando na sua comunidade, invadindo a casa, esculachando tua mãe, esculachando teu pai, aí vê um traficante, tá ligado? Que já tá naquele bagulho há mó tempão, já passou várias lutas, vários bagulho. Tá de moto, tá com relógio, tá com cordãozão, tá bem, pá, tá ligado? Porra, mano. O cara só vê aquilo ali. Ele não vai querer ser polícia, porra. Ele não vai querer ser polícia. Sabe qual é? Então, tipo, é foda, mano, é a realidade dos caras, tem que entender. Muita gente fala assim, ah, porque... Quem entra nessa vida, entra porque que às vezes a mãe tá doente, o pai largou os filhos de mão, a mulher tem três filhos pra criar, não tem como trabalhar porque tá doente, os filhos vão fazer o quê? Às vezes ele é um moleque que, por exemplo, não tem ninguém. Existem quantos aí que não tem ninguém, mano? Vários. Que tão na rua. E a sociedade não aceita, o mercado de trabalho não aceita, aí ele chega em um lugar que os caras falam assim, ó, mano. Cê é zica, vem com nós, agora cê defende isso aqui, isso aqui é sua família, vambora. Abraça, filho. Abraça, mano, o cara não tem nada, mano. O cara, ele tem um bagulho pra ele respeitar, ele é respeitado, ele é alguém agora, tá ligado? Tem muito disso também, tá ligado? Que a pessoa acaba se tornando alguém por estar ali portando... E se sente importante, né? Exatamente. Tipo, tô com alguma utilidade na minha vida agora. Exatamente. Eu vejo, mano, muita gente que tem vários embaladão, tem vários embaladão de sucesso mesmo, que só quer tá pra curtir a onda, que na hora que o bagulho perimbolar não vai sustentar a branca, já vi vários, tá ligado? Mas tem gente que realmente tá por necessidade, mano. Tá ligado? Tentou, 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 vários currículos, saiu jogando currículo pra caralho, correu atrás, pá. Ou às vezes tá trabalhando, tá ligado? Tá trabalhando, voltando do trabalho, é esculachado por polícia, porque mora na favela. Bagulho revolta, mano. Eu fiz um show, um poesia acústica, não sei se foi, eu não lembro, foi no baile da gaiola ou não? Foi no baile da gaiola, né? O bagulho já tá aparecendo no jornal, não foi? Que eu tava fazendo show pra... Lombrou o baile. Na hora que eu fui cantar a minha parte do Poesia 4, todo mundo correndo pra cima do palco. E nós correu também, tá ligado? Mano, os caras quebravam tudo de todo mundo que tava trabalhando. Se a mulher tava vendendo ali a barraquinha de, vamos lá, copão, vou quebrar tudo. Pegar dinheiro, tira tuas coisas daqui. A mulher às vezes morava lá no alto do morro, e desceu o carrinho dela, desceu o bagulho dela pra vender, fazer o dinheiro dela, o ganha-pão dela. Tá ligado? E aí, porra? O cara quebrou tudo, mano. Pra quê, né, mano? O cara quebrou tudo. Às vezes aquilo ali ela tá fazendo, até pro filho dela não tá se envolvendo com essas coisas, ó. Vou trabalhar, eu vou botar a cara, mas você não vai. Você vai fazer sua faculdade, você vai trabalhar. Às vezes o moleque tá ali trampando. Exatamente, sabe qual é? E, pô, eu vejo que assim, o sistema judicial, mano, ele faz com que a gente se revolte cada vez mais. Ainda mais agora, né? Não preciso citar nomes. Tá bem explícito o que tá acontecendo, né? Tudo que tá acontecendo tá bem explícito. E, como eu sempre achei, que o governo que trabalha pro povo não é o povo que trabalha pro governo. Hoje o bagulho tá totalmente contraditório. Então, as periferias estão... Mano, tá todo mundo sendo atacado dentro da periferia, tá ligado? As pessoas de classe baixa, classe média, sabe qual é? É um bagulho que é muito nítido, né, mano? Só é importante o cara de gravato com a maleta ali. Entende? Agora, o menor que tem o sonho de ser o cara de maleta, ele é um merda porque ele mora na comunidade. O cara vai falar pra ele que ele é um merda. Você é um merda. Ah, seu merdinha, favelado. Tá ligado? Não tem nem condição de conseguir, né, mano? Entende? Como motivar uma pessoa que é de comunidade, que a realidade dela ali tá totalmente assim, amostra. Como motivar se você é um policial formado, estudado... Você é um policial, você tem que estudar, pá. Como você vai motivar uma pessoa falando que ele é um merda porque ele mora na comunidade, que ele não vai ser nada? Roubando os únicos 50 reais que ele tem. Dá teu dinheiro aí? Bora! Só tem 50 reais? É um merda mesmo. Já cansei de ver essas situações, tá ligado? Caralho, mano. Então, tipo assim, como motivar? É botar a mão na consciência e parar. Tipo, a população, no geral, parar e falar... Caraca, né? Ah, você tá... Você é vagabundo. Vai trabalhar no sinal. Aí o cara vai trabalhar no sinal, você tá dentro do teu carrão. Seu ar-condicionado. O cara passa, você nem olha. Trata com indiferença. Tá ligado? O cara tá fazendo malabarismo lá na rua, pra ganhar um dinheiro. Que eu sei que não ganha muito. Porque é uma arte que também não é valorizada. Então tá dentro do teu carrão, tu nem olha. Aí se você é assaltado... Sabe qual é? Não tô dando justificativa pra nada, não, tá? Mas é nítido, né, mano? Tudo que tá acontecendo é muito nítido. Eu acho que só não vê quem não quer. Porque pra motivar, mano... Se o policial vê o cara de comunidade... Porra... Só aí, mano. Tá voltando do trabalho? Pô, faz a abordagem dele sem esculachar. Tá voltando do trabalho? Pô, só aí. Vai lá. Tua família vai se orgulhar de você. Você vai conseguir. Tá ligado? Mas não faz isso, mano. Os caras de fardo, os caras com a arma no couro, só quer tirar onda. Mata várias pessoas que não tem nada a ver. Quantas crianças morreram, mano? De forma inocente. Pela forma que os caras trabalham. Pela forma que os caras tratam todo mundo. Porra, se... Esse cara com a arma vai morrer, de fardo ou sem fardo, vai ser... Pele, osso, vai... Porra, entendeu? O corpo dele vai se desfazer, é igual de todo mundo. Sabe? É esse bagulho mesmo sobre depoder alguém e ver quem realmente é. Sabe? E esse bagulho me revolta muito. Me revolta muito porque eu vi muita gente morrer. Eu vi muita gente mesmo. Tive muitas pessoas próximas... Quanto tempo nessa pegada, mano? Um ano e meio ou dois anos. Mocó, tem bastante tempo. Fiquei bastante tempo. E, mano... Viu muita merda. Vi, vi. Fiz muita merda também, tá ligado? Tipo assim... Nunca roubei ninguém, não. Tá ligado? Nunca... Nunca achei maneiro tirar de quem tá lutando pra ter o teu. Mesmo dos playboys, nunca... Nunca achei maneiro, tá ligado? Mas eu sei que cada um faz o teu corre que acha o que é melhor pra tua vida. Eu, infelizmente, não posso pegar no braço e falar não faz isso, não. Você sabe. Você sabe mexer na arma. Você sabe qual vai ser a consequência da tua vida, tá ligado? Eu resolvi correr atrás do meu sonho. E conforme eu fui ganhando dinheiro lá dentro, que eu tinha dinheiro da passagem pra poder ir pras rodas e voltar, pra comer uma quentinha, pra comer algum bagulho. E isso daí foi me motivando a sair. Tá ligado? Eu saí, mano, de vez por causa de um amigo meu que faleceu, tá ligado? Que morreu. Ele era muito viciado em cocaína. Tá ligado? O vulgo dele era da lua. Ele era muito viciado em cocaína. Muito mesmo. E aí, ele falou pra mim um dia antes. Pô, tô doido pra ver meu filho. Meu filho acabou de fazer sete anos. Vou largar essa porra toda aqui. Vou ver o filho dele. Eu vou ver meu filho. E o nariz dele tava escorrendo cocaína. Tá ligado? Ele já tava entregue. Já tava naquilo há tanto tempo. Fazia tanto tempo que o filho dele fazia aniversário e ele não ia ver. E no dia seguinte, a polícia invadiu. Aí ele morreu. Tá ligado? Então isso daí fez assim na minha cabeça, ó. Caralho. Eu não quero acabar assim, não. Não vou acabar assim, não. E aí eu fui, mano. Aos poucos, né? Porque também não é assim, né? Você se desvincula. Nada na sua vida, assim, depende, né? Do que acontece. Mas não dá pra se desvincular da noite pro dia. Porque acontecem algumas coisas e tem umas porrada lá na frente e dá vontade de voltar. Ah, então tá dando tudo errado na minha vida. Eu vou voltar. Foda-se. Tá ligado? É um processo também, assim. É o que eu te falei. Sobre ciclos que se iniciam e ciclos que se encerram. Não tá ligado? Falei muito, né? Ah, é do caralho. Nossa, eu tô calado aqui só ouvindo. Caralho. Não, peraí, pô. Não, tá emocionante a sua história. Muito interessante. E é legal. Muita gente tá ouvindo essa parada e tá, tipo, entendendo. E é muito legal. Quem não conhecia a sua história, tá conhecendo. E já quem te respeitava vai respeitar mais. E quem você diz que te hateava vai calar a boca. E é muito legal.